Olá, meus amores, e que saudade a Pró-Maria sentiu de vocês, meus lindos, maravilhosos, fantásticos, né? Esse terceiro ano que me enche de orgulho, gente. E aí, já arrumaram o material de vocês, caderno, lápis, borracha, olha, tudo direitinho aí? Água, garrafinha de água, tá? Tá aí, porque a Pró-Maria fica aqui conversando com vocês, mas a garrafinha de água dela tá bem ali, né? Então, tudo pronto pra nossa aula começar? Posso... Ah, não, peraí. Mandaram a tal da preguiça pra bem longe? Pois é, gente, manda a aula pra bem longe, preguiça bem longe da gente, bem longe daqui. Vamos começar a nossa aula de número 83 e vamos ao nosso slide. Vamos abrir aqui, hein, Senhor Jesus, aqui, Pró-Maria, pra variar atrapalhada, aqui, pronto, o bom é que o técnico é que ciência pura. Pró-Maria esqueceu de compartilhar o que foi que ele fez, ele deu uma esperadinha, foi pra Maria, ele falou, ai, meu Deus, a professora diz alguém, não, técnico nota 10. Pedro, beijo pra você, meu lindo. Bom, o nosso tema na aula de hoje é a letra H. Pois é, letra H. Já tinham, né, obviamente, já conheciam aí a nossa letra H, já conhecem o alfabeto, sabem que a letra H, bom, peraí, perguntinha, a letra H, ela é vogal ou consoante? Primeiro isso aí, né? Pois é, vamos pensar aí, será que ela é vogal, consoante? Meu terceiro ano já sabe, todo mundo aqui, né, porque a Pró-Maria já apresentou, apresentou não, reapresentou o alfabeto pra vocês e separou e relembrou, porque tava um pouquinho esquecido, quem era o quê? Olha, ó, consoante, quem era o quê? Vogal. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagem, gente, Pró-Maria, mais uma vez aqui com vocês, ó, coraçãozinho, coração lembra o quê? Ó, like, like, coração lembra like, não vou dizer o que é, que fique aqui subentendido, né, coração, curtida, só pra falar, vamos começar a nossa aula, né? Bom, alguém sabe o que é isso aí? Eu sei, a Pró sabe, sabem o que é isso aí? Isso é um helicóptero, helicóptero, e aí, como é que eu escrevo aí, né, se me disserem, ah, Pró, eu escrevo com a mão, não, como é, né, quais são as letrinhas que eu vou utilizar aí para escrever essa palavra, quais são? Bom, minha pergunta, na verdade, é a seguinte, com que letra começa aí, né, esse meio de locomoção chiquetoso, né? Ó, com que letra? É? Será que helicóptero começa com a letra É? Vocês acham que sim ou que não? Vamos descobrir, olha só. Helicóptero não começa, gente, com a letra É. Uma pegazinha aí da nossa língua portuguesa, helicóptero começa com a letra H. O Pró, pera, é, né? H, mas quando eu pronuncio a palavra, olha só, quando eu falo, helicóptero, H, não tem, não é H, helicóptero, não, é helicóptero, pois é. Vamos aprender aqui várias coisinhas sobre a letra H e porquê, né, é a palavra helicóptero, é escrita aí com H, mas quando eu pronuncio não aparece o som, bom, mas antes disso vamos ao quê? A uma historinha. A convenção das letras de Lívia Fagundes Neves, né, pra eu tomar um pouquinho de água aqui, a garganta ficou seca, acho que eu me empolguei demais com vocês, né? Vamos lá, as letras do alfabeto viviam, gente, em constante harmonia e felicidade também, até que um dia uma das letras resolveu se revelar. Bom, durante as reuniões que frequentemente faziam para se combinarem, formarem palavras, a letra H protestou, é um absurdo, quase ninguém se lembra de mim, quase ninguém me usa. Hum, e aí começou o problema. Dizendo isso, o H começou a chorar. Ai, meu Deus, ninguém lembra de mim. E as outras letrinhas, essas, não sabiam o que fazer. Então, a letra R se aproximou e disse, querida amiga H, por que você tá assim, tão triste e nervosa? Que foi que houve, afinal? H explicou. Amiga, o que acontece é que todas vocês são sempre lembradas. Ninguém esquece, por exemplo, que a palavra rato se escreve com R, com o seu auxílio. Pois é, a palavra precisa ir do R para acontecer. Já eu quase não tenho som e sou completamente esquecida. As letras não sabiam o que fazer e dizer também para H. Assim, encerraram a reunião. No dia seguinte, as vogais, as vogais A, E, I, O, U, pois é, todas elas, com pena da amiga, convocaram, então, uma convenção extraordinária para resolver o problema da H. A letra A abriu a cerimônia dizendo, H, o que mais prezamos nesse mundo de combinações de letra é a harmonia, não é mesmo? A letra H consentiu com a cabeça, ó, positivamente. Então, prosseguiu a vogal. Qual é a primeira letra da palavra harmonia? Todas as letras responderam H. H se animou, mas retrucou. Mas o som que as palavras escutam ao dizerem essa palavra A é o da letra A. Isso não importa, respondeu a letra E. A palavra precisa de você para estar correta. Há muitas e muitas palavras que precisam de você. Não desanime. Mesmo que alguém esqueça, né, acabará lembrando mais tarde, porque todas nós somos importantes. As palavras só existem com a nossa combinação. Vamos lá, continuando. A letra H sorriu e pediu para as amigas. Vamos, então, fazer uma lista de palavras, né, que começam com a minha letra e todas responderam felizes. É pra já! As letras passaram assim, a tarde toda escrevendo palavras, gente. Vamos ajudá-la também? E aí, vocês conhecem palavras, palavras que começam aí com a letra H? Porque, inclusive, a letra H aí ficou feliz porque, ó, porque ela sabia que existiam outras palavras que começavam aí com o quê? Com a letra H. Você consegue me dizer alguma? Que tal escrever aqui embaixo, nos comentários, né, palavras aí que começam com a letra H? Tá? Vamos ajudar. Ela estava tristinha, gente. Vamos lá. Ó! Hambúrguer, ó! Delicioso! Hambúrguer! História! Herói! Higiene! Homem! Hortelã! Helicóptero! Hoje! Hospital! Homenagem! Homenagem! Deixa eu ver se tem mais alguma. Honesto! Acho que acabou, deixa eu ver. Horta! Agora acabou! Humano! Acabou agora! Olha só! Essas palavras aí, elas são escritas o quê? Com a letra H. Hambúrguer! História! Horta! Hortelã! Homenagem! Homem! Herói! Higiene! Honesto! Honesto! Hoje! Helicóptero! Humano! Percebam que em todas elas, na verdade, o H, ele não tem o quê? Não tem o som. O H, ele é, ó, mudo! Exatamente! Você alguma vez... É, você mesmo! Você alguma vez já parou para refletir sobre as características referentes à letra H? Ah, coitadinha! Ela não é, ela, como as outras, pois ela não possui som. A gente pode, então, chamar o H de quê? De mudo. É como se o H não tem som, ele é mudo, porque, ó, ele não é pronunciado. Mas será, né, que por esse motivo ela não tem nenhum valor? Bom, o fato da letra H, ela não ser pronunciada, quer dizer que ela não tem importância? Porque se ela não tem importância, eu posso tirar da palavra. E aí? Será que é bem assim? Será que ela não tem importância? Vamos aprender aqui hoje. Bom, muito pelo contrário. Se não fosse ela, né, ela quem? A letra H. O que seria, gente, do hipopótamo, por exemplo? O que seria, né? Seria hipopótamo? Ah, Pró, mas o H não é mudo? Se eu tiro a letra H, continua como hipopótamo. Mas a palavra está escrita o quê? É errada, não é isso? Poxa, Pró, e por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vamos descobrir. Bom, tem uma outra palavrinha aqui. Hélice. E da hélice do avião? E aí? Como é que seria? Historiadores, né? A prova vai explicar aqui. Historiadores acreditam que essa letra surgiu inicialmente de um hieroglifo egípcio. Olha só quem está aqui na aula de linguagem. O nosso povo maravilhoso, os egípcios. Olha, sinal que eu aprendi aqui de Libras, né? O hieroglifo egípcio. Pois é, que representava uma peneira. Ó, uma peneira. Mil anos depois, os sumérios, um outro povo, usariam a mesma letra para designar um som gutural, né? Que som, né? E aí, os finícios já chamavam de et, que era o quê? Cerca. E se você olhar, o H parece uma cerquinha. Se a gente for juntando aí vários, parece um cercadinho de fato. Porque seu desenho se assemelha a essa forma. Então, a letra H também não é uma invenção nova. Ela já vem de quando? Ah, o pessoal é que a gente já conhece há bastante tempo. Quem são eles? Os egípcios. Pois é. E aí, os egípcios, né? Através dos hieroglifos, que eram o quê? Ó, a forma de escrever aí dos egípcios. Então, esse H aí, ele permaneceu nessas palavras até hoje. E por isso que hélice, helicóptero, hipopótamo entenderam agora. Então, mesmo o H não tendo som, existe uma história por trás daquela palavra. Ela começou a ser escrita daquela maneira e permanece aí até os dias de hoje. Então, por isso que eu não posso simplesmente tirar o H de hipopótamo porque eu quero. Não é assim. Bom, percebeu que mesmo não representando som alguma, som algum, ela está presente em muitas palavras que usamos no nosso dia a dia? Percebeu que, inclusive, a prova foi lá, né? Mostrando alguns exemplos. Mas será que só aquelas palavras ali começam com o H? É fácil. Quem tem o dicionário é só ir lá na letra H e ver quantas palavras aí que começam com essa letra. Não é isso? Então, vamos continuar. Pois bem, o que você precisa saber é que ela não representa nenhum fonema, ou seja, nenhum som. Que, como você sabe, é o menor elemento sonoro capaz de fazer a distinção entre o significado das palavras. Como, por exemplo, mata, data. Em mata e data, o M e o D aí, eles são o quê? Sons diferentes. Diferentes. E tendo sons diferentes, eles vão ter o quê? Olha, palavras diferentes. Então, vamos só lembrar, fonema é o quê? O som. Fonema é o som de determinada palavra. Então, quando eu tenho aí a letra H, não é isso? Aparece aí a letra H. Ela é muda, então ela não tem som. E se ela não tem som, eu vou ter um fonema para a letra H? E aí, o que vocês acham? Será que a letra H tem fonema? Olha o que diz aí, ó. Pois bem, o que você precisa saber é que ela não representa nenhum fonema. Então, a letra H não vai representar nenhum fonema. Bom, a letra H, apesar de não ter som, escreve-se, né? Nas seguintes situações. Escreve-se a letra H no início das palavras para ajudar a abrir as vogais. Abrir como? Vamos lembrar que a letra H falou, ó, honra, ó, honra, harmonia. Olha como a boca da Pro faz, harmonia, honestidade, humildade. Então, quando tem esse H aí, antes dessa vogal, o que acontece? Olha no início da palavra, ó, a vogal, ela, ó, tá vendo? Ó, 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 ó Harmonia, ar-monia. Ar-te, ar-te, ar-te. Arte, a boca da prova está o que? Mais próximo a um lábio do outro. E quando eu falo ar-monia, ar-monia. Viram só? Acho que você deve me achar muito engraçada quando eu faço essas coisas, né? Pois bem, a prova é passar um vídeo para vocês, né? Falando aí da ortografia, né? Na língua portuguesa, com H inicial, vai falar aí, vai falar sobre som, né? Porque o H, gente, ele não aparece sempre no início da frase. Ou, desculpa, no início da palavra. É só no início da palavra que aparece? Não. Aparece aí também o H no meio da palavra. E quando esse H aparece aí no meio da palavra, o que é que acontece? A gente, inclusive, já teve essa aula aqui, apareceu o H, mas ele meio que passou despercebido, porque tinha um outro assunto naquele momento ali, mais importante, mas hoje, o que é que é importante o H? Se ele tem som, que a gente já sabe que é uma letra muda, não é isso? Ó, e vamos ao nosso vídeo. Olá, como vai? Hoje nós vamos falar de uma letra muito interessante da língua portuguesa. É uma letra meio especial, o H. E por que ela é especial? Porque o H é uma consoante absolutamente muda. É a única letra do alfabeto português que tem essa característica. Vamos ler junto essas palavras aqui, olha só. Você viu só, embora todas essas palavras tenham um H no início, o som que você ouviu para todas elas foi o som de A, de E, I, O, U. Agora, vê essa palavra aqui, Bahia. Bahia é o nome de um estado brasileiro cuja capital é Salvador, mas quem nasce na Bahia é baiano. Só que baiano não tem H e Bahia tem. Por quê? Porque Bahia é um nome próprio. No passado, o H fazia parte, ele estava no meio de muitas palavras também. Com o tempo, essa regra gramatical foi caindo em desuso. Mas Bahia, por ser o nome próprio, manteve o H no meio. Veja só, há Helenas com H e Helenas sem H. Há Mateus com H depois do T e Mateus sem H no nome. O importante é a gente sempre se lembrar que o H, na língua portuguesa, é uma letra muda. Mas o que acontece quando o H se junta a uma outra letra? Como ao C, por exemplo. CH, qual é o som que a junção dessas duas letras representa? Vamos ver? Chave, salsicha, cheiro, sanduíche, mochila, chimarrão. Cachorro, chocolate, chuva, chupeta. Hum, acho que ficou bem claro, né? Quando o H vem depois da letra C, essa combinação representa um som, assim. Shhh. Ué, mas não existe uma outra letra que também tem esse som? Pois é! Muito bem! Mas como é que a gente sabe, então, quando usa CH e quando usa X? Ah, isso é treino! A gente tem que conhecer a palavra primeiro. Aos poucos, a gente vai aprendendo. Quanto mais a gente ler, quanto mais a gente escrever, mais rápido a gente vai aprender isso. E a gente começa até a adivinhar como é que se escreve uma palavra. Quer ver, se eu tenho a palavra chuva com CH, como eu escrevo a palavra chuveiro? Claro, com CH. Chuva, chuveiro. Chave, chaveiro. Cheiro, cheiroso. E no caso das palavras escritas com X, é a mesma coisa. Uma xícara, uma xicarazinha. Um saco de lixo, dentro da lixeira. Agora, dá uma olhada aqui, olha, nestas palavras que eu estou circulando. Você vê que todas elas têm alguma coisa em comum, não é? Percebeu? Olha só, todas essas palavras têm EN. EN. Enxame, enxergar, enxurrada. Essa é uma superdica. A maioria das palavras com EN se escrevem com X na sequência. Enxame, enxergar, enxurrada. Olha só, quanta coisa a gente aprendeu hoje, hein? Quantas palavras? Que tal, então, você fazer os exercícios desta lição e ver se já está entendendo tudo sobre o uso do H, do CH e do X? Voltando agora, até o tamanho do slide já voltou ao normal. Dentro do vídeo, ele trouxe ali uma outra situação, que é quando o H está ali no meio da palavra, né? E aí ele pode vir acompanhado do CH, do LH e do NH. Mas dentro do vídeo, na verdade, ele só traz a situação do CH. E que ele fala, olha, o CH tem o som de X, X. Não é isso? Que ele, inclusive, deixa lá bem claro o quê? Que esse CH parece o quê? O som do X. Tem um X, um X, um X no céu, coração, música de Xuxa, gente. Não é do tempo de vocês também. A prata velha, Jesus amado. Vamos lá. Escreve-se a letra H em conjunto com C, com L e com NH. E que em cada uma dessas situações, aí vai ter o quê? Um som. Vocês lembram que a gente já viu o CH, o LH e o NH? Lembra quando a gente tratou aqui de encontro consonantal e que a Pró falou que isso era o quê? Dígrafo. Olha, duas letrinhas, um único som. Bom, o C sozinho vai ter um som, mas o H, quando acompanha o C, tem o som de X. Mas lembrando que se são duas letras, um único som, o H continua aí, né? Sem um som. Então, por isso aí o dígrafo CH, LH e NH. Vamos lá. Continuando aqui a nossa aula. Bom, agora, né? Por isso esse espaço em branco aí. A Pró vai trazer alguns joguinhos. Não sei se aqueles joguinhos que vocês gostam, a Pró sabe. Estão conseguindo ir lá no site, brincar? Porque, assim, a Pró traz alguns exemplos aqui para vocês. Deixa eu até parar aqui, né? A Pró traz alguns exemplos para vocês. No entanto, lá naquele site tem vários outros jogos. Vários. E não só do assunto que a Pró está passando aqui para vocês. Deixa a Pró compartilhar aqui o nosso próximo joguinho. Então, é isso? Vamos lá. Compartilhei. Cadê? 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 Deixa ele aparecer aqui agora. Deixa o Pedro compartilhar. Cadê, Pedro? Manda ele para nós. Nosso joguinho. Falta só isso. Vamos lá, vamos lá. Pedro, traz o joguinho para a gente. Pedro, traz o joguinho para a gente. Pedro. Pedro esqueceu de nós, gente. Vamos lá, Suzana. Oi, amor. Vai lá atrás de Pedro. Diz que é para ele liberar o jogo para a gente. Para Pedro liberar o vídeo do jogo. Pedro. Meu jogo, Pedro. Enquanto isso, né? Enquanto o Pedro não cega com o nosso jogo, vamos conversando. Bom, agora a gente já sabe que a letra H, ela não fica só, né? Enquanto o professor Jana chega lá na parte técnica. A letra H. Ó, Pedro, tá vendo? Agora o Pedro trouxe. A letra H, ela não fica, né? Apenas no início da palavra. Ela também vai ficar aí no meio. E quando ela chega no meio da palavra, o que que acontece? Olha a forma aí, o dígrafo com CH, com NH e o LH. Vamos começar aqui com o nosso primeiro joguinho, que é esse aqui. Você já sabe, o site tá aqui, né? O ordual.net. É só procurar o joguinho. Vamos começar. Olha só. Pra lembrar aí, né? Vamos lá. Isso aqui. Que animalzinho é esse? Uma galinha. Como é que eu escrevo galinha certa? Galinha assim? Gal-i-lhá. É assim? Lhá, lhá. Galila ou galinha? Ó, eu vou escolher que caveirinha aqui. Ó. Então vamos lá, seguindo. Opa, pode voltar aqui embaixo, né? Tá vendo aqui? É só o quê? Voltar. Aí eu tenho o quê? Um caminhão. Caminhão. Bom, caminhão, né? Vamos aqui. Camilhão. Caminhão. Camichão. Caminhão. Aqui tem caminhão, ó. Caminhão. Ó, é caminhão ou caminhão que eu falo. E aí eu vou escolher de acordo com isso aqui, ó. Caminhão. Próximo. Gostei, inclusive, da imagem do caminhão. Isso aqui é o quê? É um chuveiro. E não é qualquer chuveiro chique. É esse até elétrico, viu, gente? Chuveiro, lhuveiro, chuveiro com X, ó. Chuveiro com X. Ó, chuveiro é o quê? Ó, será que é esse? Será que é com X, gente? Vou marcar pra ver. Não é esse. A resposta certa não era essa. A prova vai compartilhar outro jogo aqui agora, né? Vamos lá. Próximo. A prova vai fechar esse. E vai compartilhar um outro joguinho. Lembrando que existem outros lá, né? Bem, de vários níveis, mais fáceis, mais difíceis. E que vocês podem ir lá e procurar direitinho. Esse aqui agora é Abra Caixa, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa aparecer o jogo aqui pra gente. Cadê o jogo, Pedro? Aí, Pedro, vamos jogar. Pedro, acho que ele tá querendo jogar também, por isso ele tá assim. Olha só. Abra Caixa. Vou escolher o número 8, porque a Pro gosta do número 8, ó. Isso é o quê? Uma milhoca? Uma michoca? Ou uma minhoca? Ó, o tempo tá passando. Você tá vendo aqui em cima? Tem a barra com o tempo, ó. Isso é uma minhoca. E agora eu vou escolher o ó. Já temos aqui. Vamos escolher, deixa eu ver. Escolhe o número, Pró Susana. 10. 10? Vamos lá. Pró Susana, escolheu o número 10. Rosa, Pró Susana. Isso é o quê? Um malhucado, um manhucado ou um machucado? O que você acha, Pró? Machucado. Pró Susana disse que é machucado. Então, Pró Susana acertou. O outro número. Pedro, você tá me ouvindo? Escreve aí no chat. Qual número você escolhe, Pedro? Tô me sentindo Silvio Santos, gente. Que número você escolhe? De 1 a 14, sendo que 8 e 10 já foram. Gente, Pedro não tá me ouvindo. Que horror. Então, vamos escolher por Pedro. Deixa eu ver. Número 2. Vamos com o número 2. Número 2 é um bom número, né? Isso é o quê? Um chocanho, chocalho ou chocaixo. É um chocalho. Olha só. Vamos, então, agora para o nosso último joguinho. Vamos lá. Vou tirar aqui esse. Vou abrir o próximo, né? Nosso último agora. Vamos lá. Já para compartilhar aqui a tela. Tem que ser ligeiro aqui o negócio. É eficiência pura. Nosso último. É para escolher o 3 para vocês, né? Vamos lá. Deixa aparecer aqui. Eita. Cadê o joguinho? Aí. É, ó. Pedro, ele não tava. Ele não quis brincar com a gente. Ele não colocou o número do joguinho. Mas vamos aqui nesse. Começar. Bom, aqui tem três colunas, né? NH, LH e CH. Vocês já sabem o que é coluna. Porque a gente já viu isso aqui na aula de matemática. Tem o tempo aqui passando. Você tem três minutos para terminar. A palavra aqui. Isso aqui é o quê? Um chapéu. Ó. Chapéu. É com NH, é com LH ou com CH. E aí eu vou aqui, ó. Cá, nhorro, cá, nhorro ou cachorro, ó. E aí eu vou. Co, elho. Ó, co, elho. Co, coenho ou cocheco? Coejo. Co, elho. Palhaço, ó. É panhaço, palhaço ou patiacho. Ó, palhaço. E aí eu tenho que prestar bastante atenção onde eu vou colocar cada uma dessas palavrinhas. A prova vai tirar aqui. Né? Já tirou, né? O... A exibição aí. Já estou passando. Vamos lá. Vai compartilhar. Porque já chegou o finalzinho da nossa aula, né? Que é para Pedro não botar a gente para fora aqui da gravação. Vamos correr, 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 correr. Vamos lá. Nosso último slide. A prova vai se despedindo de vocês aí, né? Compartilhar. E quais são os nossos recadinhos de todos os dias? Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos. Usem álcool em gel, tá? Usem, né? Máscara. Se protejam. Se cuidem. Praticam distanciamento social e isolamento social. Se possível for, certo? E quando não for possível, não esqueçam de se proteger, tá? Se protejam. Usem máscara para se proteger e proteger quem vocês amam. Um forte beijo para vocês e até daqui a pouquinho em mais uma aula de Pro Maria. Vou ali e volto já. Tomar uma água. Ter aquele descanso. Dar aquela espreguiçada. Cheiro no coração. Tchau, tchau.